Tá bom, começando mais uma nossa partida no meio do cerradão brasileiro, olha que beleza. Depois de mais de três meses, desde o último episódio, a gente tá aqui debaixo do sol. Tá no Peru, né? A gente tá no frio, tá debaixo do sol aqui e a gente vai ter bastante interferência hoje dos pássaros da região, as araras que estão fazendo escândalo aqui. Sejam bem-vindos à nossa partida, no programa do Modo Mar. E a gente começa esse episódio com uma super novidade. Finalmente partimos! Nossa, não vi a hora. Depois de três anos, né? O nome vai continuar igual do quadro que chama Nossa Partida, afinal eu entendo que é uma partida constante. É, talvez a gente mude, vamos ver. É, tá em discussão aqui nos bastidores. Por enquanto vai ficar o mesmo até a gente decidir o novo nome. É, mas a nossa ideia é fazer um programa semanal ou quinzenal. Agora a gente tem, né, o que falar, afinal estamos na estrada, contando um pouco aí da nossa vida na estrada. Então vai ser um resumão do que tá acontecendo nas nossas vidas, afinal isso aqui é um grande Big Brother. Enfim, é isso, tá? Agora a gente tá na Chapada dos Veadeiros, é, na região da Chapada dos Veadeiros. Mas a gente vai contar aí o que aconteceu nos últimos... Mais de três meses. Mais de três meses. O último foi em abril, né, que a gente gravou. E foi um período bem intenso, né, assim, tanto das organizações finais, como processos de elaboração também, de trabalho. Foi bem intenso, por isso que a gente demorou tanto pra gravar. Eu acho que a gente tava vivendo e entendendo como ia ser mesmo, antes de estruturar, enfim, de conseguir gravar. Então foi um processo da gente se adaptar também um pouco. E esse programa de hoje é oferecido pela loja do Modo Mato, a sua loja de camisetas legais. Se você não conhece, convida a conhecer, se você quiser comprar alguma camiseta lá, use esse cupom de desconto que tá aqui, que é o cupom PARTIMOS15, com 15% de desconto em todas as compras. Que ótimo! E aí você vai ajudar a gente também e ter uma... E além de tudo, ter uma camiseta legal aí pra você usar no seu dia a dia e nas suas aventuras, tá certo? E de ótima qualidade. Muito boa. Feita pela... é uma produção da reserva, né? Isso, exatamente. Então... É isso aí. Uf, que calor. Mas tá um calor também, né? Nossa, só na testa que tá foda. Tudo pelo cenário, não é mesmo? Depois que a gente voltou do Peru, a gente ficou numa fase ali entre Delfinópolis, na Serra da Canastra, e Franca. Eu tinha alguns trabalhos em São Paulo ainda que eu precisava fazer. A gente tinha alguns compromissos na região. Eu fui pro Sul também, trabalhando numa expedição do Serial Trippers, lá com o Pocholo e com a Mila. Aí depois disso, fiquei mais um tempo em São Paulo. Aí a gente foi pegar o trailer lá em Delfinópolis. E aí nesse Peru também a gente tava terminando de organizar as coisas. A gente fez um armário na Defender atrás pra, enfim, servir de depósito ali pra gente. Armário, inclusive, que a Lala fez praticamente sozinha. Não, eu não fiz sozinha. Eu e meu pai fizemos, né? Na verdade. E depois chegou no fim e... E palpitei. E palpitou e finalizou algumas coisas. E obrigada, pai, pela ajuda. O último compromisso que a gente tinha mesmo, assim, na região, era a formatura do Gui. Um abraço, Gui. E o que mais? Ah, já que a gente tava lá, a gente participou de uma corrida. Lá de Franca pra Claraval também, né? Não, é. Como que era? Claraval pra... Cristais... Eu não lembro. Cristais Claraval. De 10 milhas. A gente tá muito nesse rolê da corrida. Então é muito provável que a gente comece a falar desse tema cada vez mais. Corrida de montanha, né? Principalmente. É um esporte que a gente consegue praticar onde quer que a gente esteja. Seja na cidade, seja no meio do mato. Enfim, a gente consegue correr e se exercitar. Então tem sido um prazer muito grande, assim. É uma descoberta de um prazer, mas também de forma prática. Foi uma escolha prática também. Isso. E a gente queria estar em forma, enfim. Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. É, porque a gente sempre gostou, né? De esporte e tal. E aí não tem como, né? Não tem como você ir numa academia regular ou fazer algum esporte que você precise estar em algum lugar. E aí a gente começou a correr aí faz uns meses, né? Faz quase um ano que eu tô aqui. O Igor já tá há um tempo correndo com assessoria, né? E eu tava correndo mais na moda caralho, assim. Opa, não sei se pode falar. Eu tava correndo mais de qualquer jeito. E agora comecei também a fazer planilha com essa assessoria. A gente, em novembro, a gente vai fazer a corrida da Chapada Diamantina. Pra se preparar. É, uma trail run que vai ter lá. Lá, lá vai fazer 21 quilômetros. Eu vou fazer 50 quilômetros. Pode ser que eu me arrependa no meio do caminho, mas não dá. Mas todo mundo se arrepende. Pra conseguir. Mas, é, acho que não tem essa de se arrepender, não. E agora pode acontecer andar, né? Mas só vai terminar e isso vai ser legal. Vai ser ótimo. A gente fez uma também, nesse tempo que a gente tava lá na... No Finópolis, a gente fez uma trail run lá também de... De 15 quilômetros. De 15 quilômetros, é. E foi bem legal, porque foram uns amigos de São Paulo pra lá. Então, foi bem gostoso. Foi uma delícia. Tá com eles, eles correram? Alguns deles correram também? Enfim, corrida vai ser um tema que vai estar recorrente aqui no canal. Porque tá tomando uma proporção bastante grande nas nossas vidas. Então, a gente tá bem nesse rolê da corrida aí. Certo? É. E aí, finalmente, a gente voltou pra Delfinópolis pra pegar o nosso trailer que tava lá no rancho da família da Lala. E aí, quando... A gente tava saindo de lá, indo pra Franca, pra... Enfim, último pouso antes de pegar a estrada. Era caminho, né? Estourou uma guininha do turbo, já, da Defender. A gente precisou parar no meio da estrada, arrumar aquela coisa. Mas é isso. Conseguimos revolver. Mas foi um sucesso. Foi um sucesso, porque a gente identificou o problema. O Igor fez um curso com Ander Specialist, né? De... A situação de problemas lá da Defender. E foi ótimo, porque ele conseguiu identificar o problema. A gente consertou. E foi um sucesso. Saímos oficialmente de Franca no sábado, dia 20 de julho de 2024. Essa data que foi o marco, né? É. De Franca fomos para Uberlândia, porque Lalinha fez faculdade lá. Então, ela tem muitos amigos conhecidos lá. Como era caminho pra gente chegar até a Chapada dos Veadeiros. E eu tava com muita saudade dos meus amigos, dos nossos amigos agora, né? Então, a gente ficou um pouco por lá, pra matar um pouco a saudade, ver pessoas queridas. Aí, de lá, a gente foi para Goiânia. É. Lá em Uberlândia, a gente ficou na casa dos nossos amigos, né? E em Goiânia foi a primeira vez que a gente dormiu no trailer como moradia, né? A gente já tinha ficado no trailer antes, como viagem mesmo, férias. Mas foi de malicuia, de mudança total. Foi a nossa primeira noite no trailer. E foi ótimo. Tava muito empolgada. A gente dormiu numa praça lá. A ideia, na verdade, era a gente ir dormir num camping lá perto. A gente foi pra Goiânia, na verdade, pra encontrar os nossos amigos sobre rotas. O Gui e a Gabi. E a gente ia passar alguns dias com eles lá, né? E aí, a ideia era a gente chegar lá e já ir pra um camping próximo lá, em Aparecida de Goiânia. Só que, enfim, eles tiveram problemas lá, se atrasaram. E a gente precisou dormir perto lá de onde que eles estavam ficando na casa. E aí, foi numa praça, que é uma praça que eles indicaram, né? Então, não, pode dormir aí, não tem problema. Tal, que às vezes o pessoal de motorhome para e dorme também, é seguro e tal. E foi a primeira noite que a gente dormiu, efetivamente, no trailer. Então, a nossa primeira noite na estrada já foi em uma situação que a gente falou, putz, se a gente precisar, a gente vai dormir numa praça. É. E aí, já foi no primeiro dia que a gente estava na estrada, já precisou e a gente dormiu na praça. E foi ótimo. Nossa, acho que faz muito tempo que eu não ficava tão feliz. Dormir na praça. Eu estava muito feliz. Acho que com esse começo mesmo, acho que não só com o dormir na praça, né? Mas com tudo isso que representa e por a gente, de fato, ter partido. Isso. E estar começando esse processo. Só que teve uma questão, né? Que a gente parou o carro em frente de uma obra de um prédio que estava subindo. Eu não vi, acho que ela lá também não viu, que um pouco mais atrás tinha uma placa que era proibido estacionar lá em horário comercial. Então, a partir das sete... Mas era no fim de semana, né? É, a gente chegou no fim de semana. Das sete até as cinco, sei lá, da tarde, era proibido. Então, quando foi umas cinco da manhã, quando o pessoal estava chegando na obra, cinco e meia, a gente começou a escutar o pessoal falando fora. Falando, pô, o pessoal está parado aqui e tal, não sei o quê, vamos chamar o guincho. A hora que a gente escutou o guincho, já acordou e tirou o carro de lá. Enfim, aí já... A gente parou em outro lugar. É. Isso aí, logo no primeiro dia foi o que aconteceu. E foi muito legal, porque no domingo, antes de tudo isso acontecer, foi uma surpresa muito boa. Porque a gente estava lá na praça, voltando do supermercado, e a gente conheceu o Emerson, que veio falar com a gente e falou assim, ah, eu vim ver a dona Lourdes. Eu levei um susto, porque eu falei, nossa, mas como assim, né? Alguém que conhece a gente... Somos tão famosos assim, já. E foi muito legal, assim. Foi uma surpresa muito boa e a Emerson muito gente boa. Enfim, foi ótimo. Um abraço, Emerson. Foi bom te conhecê-la. Aí, então, a gente saiu de lá e foi até a Parcida de Goiânia, que é uma cidade próxima, né? Do lado de Goiânia. Pra ficar num... Não era bem um camping, era um sítio de apoio a motorhome. Assim, aqueles... É um lugar de apoio pra motorhome mesmo. E lá a gente ficou alguns dias com o pessoal do... Com o Gui, com a Gabi, do Sobre Rotas. Foi uma delícia, né? A gente pôde provar os pratos excelentes que o Gui faz. A gente não cozinhou nada, só o Gui. Nossa, a gente passou muito bem. Obrigada por nos alimentar, Gui. E aí foi legal porque a gente tava começando a nossa viagem e eles estavam encerrando uma etapa da viagem deles aqui no Brasil, que, enfim, eles vão pra Europa agora, né? É, eles tão vendendo o motorhome deles. É que não tenham vendido ainda, então, se você tiver interesse... E aí foi legal porque a gente falou bastante disso, né? Das partidas e das finalizações em ciclos e tal. Então foi uma semana bastante legal e começamos de uma forma boa. E foi muito bom porque nessa semana foi meu aniversário. Eu fiz 35 anos. Eu tava desesperada, assim, tipo... Não desesperada, mas... Eu tava com medo de não tá na estrada ainda no meu aniversário. Assim, naquele... Naquela pré-saída, sabe? Então foi muito bom começar esse ciclo meu dentro desse nosso ciclo de partida mesmo, de já tá na estrada, vivendo de uma forma diferente. Então foi muito bom. Tava muito feliz. Pessoal do camping também, a gente... Os vizinhos de camping fizeram um bolinho, né? Foi bem gostoso. Obrigada por todo o carinho. E aí foi também nesses dias que a gente começou a... A começar a entender a dinâmica, como que seria, assim, de morar num trailer, né? A gente começou já a fazer alguns pequenos reparos que a gente tava levando com a barriga ali pra fazer. Coisa pequena, né? E aí foram nesses dias que a gente começou a realmente ter uma rotina ali no trailer, né? Ver como que seria trabalhar de dentro do trailer, lá nos atendimentos. Eu fora, né? No computador. Ficou uns três, quatro dias lá. E aí a gente pegou o carro e tocamos aqui pra Chapada dos Veadeiros. Agora, no final do mês, eu vou ter um trabalho em Brasília, lá no Rali dos Sertões, né? A gente tá numa cidade próxima de... A gente tá num camping próximo de Colinas do Sul. Na verdade, aqui é uma fazenda. O camping tá começando agora. Eles têm criação de gado, têm criação de cavalo aqui. E aí o camping, essa parte turística, tá começando agora. Então, tem só gente aqui. No meio do cerradão. Aqui. Gigante, né? Tá sendo bem gostoso mesmo. Eu acho que a gente sentir um pouco isso. Tá isolado e começar um pouco no nosso ritmo também. Entender trabalho. Como é que a gente vai se organizando. E é isso, né? A gente tá no cerrado aqui com os encantos do cerrado. Quando a gente chegou, na verdade, tava tendo aquele festival de culturas, né? De São Jorge. De São Jorge, foi bem legal também. E a gente tá dividindo o nosso tempo entre trabalhar, que a gente tem trabalhado bastante aqui. E alguns passeios, né? A gente foi lá no Vale da Lua pra conhecer. A gente foi no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A gente fez uma trilha. Como é a nome da trilha? Trilha dos Saltos. Trilha dos Saltos, isso. E foi muito legal, né? Conhecer o parque. Tá tudo muito bem cuidado. É, foi bem bacana. O que mais? Teve a meia maratona aqui da Chapada dos Veadeiros também. Eu fui de pipoca. E de pipoca é quando você não tem a inscrição, né? Você só pega o... Já tinha... Quando a gente descobriu sobre essa corrida, já tinham encerrado as inscrições. Então, o Igor foi de pipoca. Coincidiu de ser a mesma distância que eu tinha na planilha pra fazer, e aí, enfim... E aí foi bem gostoso também. Se você conhece aqui alguma coisa da Chapada dos Veadeiros, foi naquela estrada entre São Jorge e Alto Paraíso. E tem muita subida e descida ali, foi gostoso de fazer. Foi no pôr do sol, foi bem bonito, mas foi um desafio. O que você está achando, Nalan, desses primeiros dias de alimentação, de estilo de vida, qualidade de vida? Eu estou muito feliz. Acho que ter saído tirou um peso das minhas costas. Eu estou bem relaxada, assim, muito feliz mesmo. As preocupações mudaram, né? Nessas primeiras semanas de estrada, né? São preocupações mais... Com alimentação, onde a gente vai dormir, meio que mais básicas, sabe? É, são preocupações primárias, né? De onde você vai usar um banheiro, o que você vai comer, onde você vai comprar comida. Cuidar das contas também. É, exatamente. Entender essa dinâmica financeira, o que a gente pode gastar mais, gastar menos. Trabalhando também, vamos organizar um pouco essa parte. E você falou das preocupações primárias, e é bem isso mesmo, assim. Acho que está na natureza de outra forma. A gente tem ido correr aqui na fazenda. E como é uma fazenda muito grande, não tem muita gente, né? Tem um chalé muito gostoso aqui, mas que nem sempre tem gente. Então, tem os caseiros, mas a gente vai para correr, então a gente não cruza com ninguém. Então, a gente sabe que tem onça no Cerrado, essas coisas. Então, às vezes eu estou correndo e estou atento, assim, sabe? Um barulho, outro. Aí é um lagartinho, mas... A melhor forma de melhorar a sua velocidade na corrida é correr no meio do mato, cara. Porque com qualquer barulhinho você... Você já fica atento, né? Ah, só uma coisa. A gente não falou aqui, chama a fazenda Waryan. Waryan. Então, se você tiver interesse em ficar aqui num lugar mais isolado que na Chapada e tal, é uma super indicação. Ela está marcada no iOverlander. É bem gostoso e tem uma estrutura boa com cozinha, banheiro, enfim, água, energia. Eu acho que também a gente está conseguindo cuidar mais da gente, assim, da nossa alimentação, principalmente. Aqui não tem iFood. Aqui não tem uma padaria perto. Não tem um mercado, sei lá, que de noite deu vontade de comer um doce, sai e compra, sabe? Mas em São Paulo a gente tinha o Poço Ipiranga, 24 horas perto. Padaria, Ceará, ali, deitor penteado. Ali a gente deixou já um... O equivalente a um Gol lá, né? Pode ser. Um Celta. A gente deixou um Celtinha lá já. Mas enfim, tipo, sei lá, às vezes uma hora da manhã dá vontade de comer um chocolate e ia no posto, comprava e comia, né? Aqui não existe isso. E outra coisa que eu acho legal também é que o nosso sono está tendo mais qualidade, eu acho. E principalmente a gente está no ciclo... Como que é? Ciclo circadiano. Circadiano. Hoje, por exemplo, a gente acordou era seis e pouco com o sol nascendo. Quando o sol cai, você vai ficando já com sono. Então isso tudo acho que está influenciando também na nossa qualidade de vida, né? A gente dorme cedo, acorda cedo, está conseguindo se exercitar, cozinhar a nossa própria comida. Acho que faz muita diferença mesmo. É, o que é isso? Acho que essas preocupações básicas mesmo, sobrevivência, correr da onça... E comer bem. E comer bem. O que mais, Lalinha? Acho que é isso, amor. Estamos felizes, então. Suando aqui embaixo desse sol. Ah, aqui na fazenda também tem um mirante. A gente não conheceu o mirante ainda, né? A gente tem que ir. E tem um rio que passa na fazenda e tem um poço que dá para se banhar ali também. E acho que é isso, então, gente. Acompanhe aí os próximos vídeos, que agora a gente vai começar a falar mais da nossa rotina, como que está sendo. Vai ter vídeo do mini trailer que eu estou terminando de gravar. Vai sair, vai sair. Vai sair, vai sair. Ah, não. Eu queria esperar ter essa diferença no trailer, né? Para ver o que funciona, o que não funciona. Além de fazer um tour pelo tour no trailer, dar uma opinião sincera das coisas que funcionam ou não funcionam, né? E contar da nossa experiência com o trailer, né? Exato, exatamente. Em breve está sendo feito e editado. Então é isso, né, Lalinha? Você tem um atendimento daqui a pouquinho? Daqui a pouco, é. Trabalhar. Trabalhar um pouquinho, que é bom. E a gente se vê na próxima semana aí, no próximo vídeo. A gente não vai esperar tanto tempo mais para gravar. Não, não, não. Agora vai ser um atrás do outro. Partimos! Tchau!